Caso sim! Olá pessoal, noivinhas, eu sou a Ana. E eu sou a Nerva e sejam muito bem-vindas ao nosso canal. Hoje nós vamos falar de situações chocantes que presenciamos em casamento. Aquelas que você olha, para e pensa, não creio. Só acredito vendo, eu vendo, não creio. Assim! A gente vai contar aqui situações de casamentos em que a gente trabalhou. E teve algum erro ali, ou de algum fornecedor, ou uma decisão errada dos noivos. E, em sua grande maioria, os queridíssimos convidados de um casamento. O primeiro caso foi um problema que nós tivemos com um DJ. Porque o cara, um profissional do sol, não queria baixar as músicas que a noiva pediu. A noiva, ela fez uma playlist e ela queria que ele se concentrasse naquele tipo de música. Que eram músicas um pouco mais antigas, né? Dançantes e tal, mas mais antigas. E além de serem músicas mais antigas, parece que um lado da família dela era árabe. Então, ela também quis colocar umas músicas típicas, né? Faltando assim, os dois dias para o casamento, ele falando com a noiva. Ele não falou diretamente com a gente até esse ponto. Olha, infelizmente eu não consegui baixar essas músicas que você está pedindo. Sendo que as músicas já tinham sido enviadas com semanas de antecedência. Faltando dois dias, aquelas 100 músicas, sei lá, que a noiva escolheu. Ah, não vou conseguir baixar. Aí a noiva ficou desesperada, né? Porque ela já tinha idealizado na cabeça dela como ia ser aquele momento. E aí, a gente teve que entrar em ação e falar assim, olha só. Vamos lá, né? A gente testou aqui, olha que curioso. A gente começou a pesquisar na internet, começamos a fazer o teste. Porque eu nem lembro qual foi o carro que ele meteu lá. Ele falou que por onde baixou e tal, como é que ele faz tempo para baixar. Perguntou, eu, pra ser mulher mídia, tinha que explicar para o DJ. Para o DJ. Ai, gente. Como é que baixar não dá possível isso? Uma criança de 12 anos ia saber baixar aquelas músicas. Se eu pedisse para o meu sobrinho, ele ia ser o melhor fornecedor para essa noiva. E aí, a gente ficou até um pouco tensa, né? Pensando que ele ia fazer um trabalho legal lá. Aí, ele até falou assim, Ah, essas músicas que a noiva escolheu vão flopar a pista de dança. Só que no casamento dela, tinha muita gente idosa e muita gente da família, né? Então, minha filha, eles arrebentaram na pista de dança. Nossa, só deu eles, porque ela escolheu música pensando neles, né? Nossa, eles dominaram, assim, pessoas da idade da mãe dela. Não teve funk, por exemplo, esses fanks novos, né? São fanks mais antigos. Mas, cara, o pessoal dançou, o pessoal entrou no clima. Foi muito legal para você ver, né? Que às vezes a gente taxa, ah, só é divertido, você tem funk. Mentira. Tem que conhecer os seus convidados, né? E aí, arrasou. E, tipo, ali na hora, ele trabalhou, ok. Não deu problema no casamento, mas na véspera, ali, dois dias antes, né? Foi sofrimento. Aconteceu também uma vez que a gente ia trabalhar numa celebração de casamento de uma religião X. E, nesse templo, nessa igreja, tinham ali ajudantes que sempre que havia casamento, essas pessoas entravam em ação. Só que a noiva por fora contratou a gente. E essas pessoas não davam brecha. A gente tentava e ela não dava brecha. Nossa, foi muito difícil a conversa, né? Pré-casamento. Não passavam pra gente. A gente sempre tinha que ir na noiva. E é uma coisa que a gente não gosta. Porque a noiva contrata a gente pra ela não se estressar, pra ela não ter nada, né? Mas pra gente estar por dentro das coisas. E a gente sempre oferecia ajuda. E a pessoa, né? Negava, negava. Só que chegou no dia de evento, estávamos nós lá tentando ajudar, nos apresentamos, né? E a pessoa meio que não dando brecha. Só que na hora de chamar os padrinhos pra fazer a fila e entrar. Ai, você pode ver? Na hora de colocar lapela. Ai, você pode ajudar? Na hora que as crianças tinham que ficar lá atrás esperando até o final da cerimônia pra entrar pra aliança. Você pode segurar as crianças, por favor? E na hora da entrada das crianças, elas nem se lembraram. Ai, foi assim, pode mudar, pode mudar. Assim, ou seja, precisaram da nossa ajuda, mas não facilitaram o nosso trabalho, sabe? No final, tinha uma foto específica pra fazer. É, é verdade. Fazer que vai dar problema. Na hora, assim, a sorte é que a gente já tinha pensado nisso. E já tinha feito, já tinha falado, quem tinha que falar, organizado tudo e falou o meu problema. Elas dificultaram muito o nosso trabalho. Foi muito complexo, porque a gente não pode ser grossa com a pessoa, né? Porque a gente vai fechar mais ainda a comunicação. Mas foi muito difícil e no final ainda precisou da nossa ajuda. E elas foram embora antes da cerimônia acabar. Foi muito chato, porque depois a gente teve que liberar o pessoal, fazer essa foto específica que os negros queriam na entrada, assim, do templo. E as pessoas nem estavam mais lá pra auxiliar. E nós não somos profissionais arrogantes, chatas. A gente é detalhista e tal, mas a gente não fica incomodando os fornecedores, querendo mandar neles, né? Você tem que fazer isso que ele tá falando. Nós temos um diálogo muito bom com os fornecedores. Pra vocês não pensarem, né, que a gente também não facilita tudo. Não, pelo contrário, a gente só vale de coração aberto. Tanto é que toda a ajuda que ela solicitava, a gente fazia aqui no amor e a gente dava ideias ainda pra ela fazer. O outro caso é de convidado, né? Que a gente nunca sabe quem vai, Luiz, só repreender. Teve um casamento em que tinha o convite individual e nome na lista, conforme a gente sempre recomenda. Porque o convite individual é pro convidado se situar. O nome na lista é o controle de quem entra e quem não entra. E aí, tava na recepção, como tava o nome na lista, a recepcionista falou assim, não, não precisa me dar o convite individual não, porque o nome tá aqui na lista. Só que os convidados começaram a querer ser espertos. E não o que eles começaram a fazer? Eles ficavam do lado de fora, esperavam pra entrar, ligavam pros familiares que estavam em casa, ó, pode vir. Penetra. Olha, vim pra cá, porque a recepcionista não pegou o convite individual. Só que por que a recepcionista não pegou? Porque o nome era na lista. Aí, eu vi, né, eu tava passando por ali, e eu vi, aí eu falei, vamos entrar, pra começar, não, tô esperando o fulano pra entregar o convite pra ele. Ela ainda se entregou, né? Aí eu falei, mas só entra quem tá com o nome na lista, assim, ela. Lembra que ele vem? Se o nome dele não tiver na lista, ele não entra. Cara de cocô da pessoa. Aí ela, ah, é, é. E assim, eu sou, né, eu falando que ela, é, faça o seu nome na lista. Pra você ver, cara. A pessoa, assim, não perdoa, a pessoa não tem um bom senso, sabe? S, tem gente que não tem senso. E teve um fornecedor de decoração que errou o nome da noiva nos pins que colocou em cima dos docinhos. É como, a gente não vai entregar o nome aqui, né? Mas é como meu nome é Darlene e tivesse lá escrito Daniela e Gabriel. Aí. Gente, isso custa dinheiro. A gente teve que tirar tudo porque tava o nome errado da noiva e os convidados não perceberam nas fotos ali que tirou antes da gente verificar. Tava tudo certinho, não apareceu nada, mas, ó, foi luta, hein? É, e fora que a noiva não pagou a mais por causa disso, né? É, custou dinheiro. Custou dinheiro. Imagina o botão fazendo os takes e aí vai ser bem pertinho da mesa, tá lá. Daniela. Um outro caso também que nós presenciamos foi com o fornecedor que não foi indicado por nós, tá? A noiva nos contratou, já tinha fechado esse fornecedor que era o de maquiagem. Por isso que é importante não economizar nesse tipo de fornecedor, cabelo e maquiagem, porque tem que segurar até o final da festa. De pó de arroz no nariz. Obrigada. De nada. Quando a noiva chegou, eu fui recepcioná-la. E eu já olhei no carro, eu não sou profissional, gente, mas eu já olhei que a maquiagem não é de boa qualidade. A nossa de hoje tá mais legal. Sim. Eu já vi ali que não era nem natura, não era nem avô, sabe? Era uma maquiagem assim... Mas, né? A gente não pode botar a noiva pra baixo. Vida que segue. Aí, beleza, começou a cerimônia e tal. A noiva chorou. Se emocionou muito no casamento. Cara, a maquiagem... Isso é brincadeira. A lágrima escorria, ficava marcado o rastro aqui, assim, ó. Aqui tava bege, aqui tava branco. rolando. Nossa, foi muito rolando. Os olhos... O rímel não era a prova d'água. E ela falou, falando depois, nossa, mas eu pedi tudo a prova d'água, que sei lá o quê. Cara, quando a gente... A noite começou a chorar, a gente de longe já tava vendo que a maquiagem tava indo por água abaixo. Mas foto, você já imagina, né? A gente sempre leva maquiagem. Só que também depende muito da tonalidade, porque a gente não... A gente leva coisinha básica, né? Então, por exemplo, um tom na curva da Arlene, um tom na minha cor. Mas, não saiu disso, né? É o milagre que tem que acontecer. E aí, a gente viu que a gente não tinha nada que pudesse ajudar ali a noiva. Fomos recorrer pros convidados. Aí, uma senhora lá apareceu com uma bolsinha de maquiagem que era perfeita ali na tonalidade da noiva. A gente foi maquiar. Minha filha, imagina eu sofro. Mãos firmes, Arlene. Mãos firmes. Eu olhei assim, eu falei, cara, a noiva não tinha o meu tom de pele. Eu falei, cara, eu não vou maquiar a noiva, não. Porque não é o meu tom. Tem mais chance de eu errar. Falei, Arlene, como ela é mais parecida com você, vai lá. Segura a bomba. Vai, Arlene, vai. E a gente tem muita dor. Tá lindo, mas a gente não maquiador. Vai, vai, vai. A gente ri agora, mas na hora, a gente tá. É nervoso, filho. Ou a gente vai estragar isso de vez, ou a gente vai aliviar. Cara, e andar na... Ó, gente. Salva de palmas. Vou encontrar. Tem meu botão. Tá aqui na descrição. Vou encontrar. Quando eu vi, eu falei, amiga, ficou perfeito. Foi melhor do que tava antes dela chorar. A maquiagem da moça, da convidada, era a melhor que a da maquiadora. E aí, ela conseguiu fazer fotos decentes, lá na mesa do bolo. Graças a Deus, deu tudo certo. Mas olha, foi um perrengue. As histórias não acabaram. Nós temos muitas pra contar. Então, deixa o seu like pra gente saber que você gosta desse tipo de vídeo. Esse aqui é o parte 1. Tomara que a gente tenha te ajudado. Um beijo. Até a próxima. E... Caso sim! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho